Mó ratão aqui, ó. Que não pode, mulher. Mó ratão aqui, ó, no Hospital Irmã Dulce. Estamos aqui. Horrível, um rato enorme. Pulei com meus pontos. Quase... Deveu um susto, olha o tamanho do rato. Filma, gente. Filma. Olha o tamanho do rato. E tamo na maternidade, ó. Peraí, deixa eu filmar. Pode chamar o som. Aí, ó. Maternidade. Pessoal grávida. Cadê o pessoal da família? A área da maternidade. A área da maternidade. O pessoal aqui, ó. Falei o César. Eu, de César, eu tive que pular aqui por causa do rato. Extremamente ridículo. Complicado. Parabéns aí. A todos.